Hoje é dia de Carve Desde que eu era pequeno, minha mãe e meu pai sempre me incentivaram e brincavam comigo nos esportes E um deles foi o Carve E eles ficavam procurando ruas como essa, sem saída e largas pra gente poder andar E hoje estamos aqui de novo na mesma rua, então bora brincar Deixa o like O Carve Board é um skate que simula o surf Ele tem um shape grande, truques mais largos e pneus de encher Numa rua com pouca inclinação que nem essa, a gente deixa o pneu bem cheio E quando a gente pega uma rua muito inclinada, tira a pressão do pneu Daí você consegue controlar a velocidade dele Esse truque tem essas molas que permitem que ele faça esse movimento bem grande, bem aberto e bem amplo Música 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 Muito legal visualizar esses vídeos antigos com ele pequenininho e a gente nessa mesma rua, curtindo e brincando Música Até a próxima e fui! Música 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 Música